Ainda bem que o sol ainda não se foi Quer dizer que ainda tem tempo pra nós dois Quando eu te vejo, meu bem, eu sei que é você E nada é mais fácil de entender Que eu e tu e tudo que é teu não vai deixar de ser Você, meu bem, é fácil de entender Que tu e eu e tudo que passou não vai voltar a acontecer Meu bem, é fácil de esquecer Que o verão se foi e você ficou Ainda bem que ainda tem tempo pra nós dois Quanta coisa dá pra deixar pra depois Quando eu te vejo, meu bem, eu sei que é você Nada é mais fácil de entender Que eu e tu e tudo que é teu não vai deixar de ser você Meu bem, é fácil de entender Que tu e eu e tudo que passou não vai voltar a acontecer Meu bem, é fácil de esquecer Que quando tudo isso acabar Eu vou deitar e te olhar E dizer Que nunca vai chegar a nossa hora E que eu nunca vou embora Sem você E a gente vai voltar a ser feliz E ter o que a gente sempre quis Nós 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 Amém. Amém.